O que é que você tá aprontando, Rufus? Ai, não tá vendo que eu tô ocupado? E agora? Dá pra contar? Eu tô inventando. Finalmente o mundo vai conhecer as minhas ideias incríveis. O mundo já tem problemas suficientes. Ah, nada como palavras de incentivo daqueles que se dizem amigos. Sei que eu vou me arrepender, mas o que foi que você inventou? Genial, né? Pra que isso? Pra aquelas horas que você tá super ocupado, mas precisa mandar mensagens. E esse aqui? Pra você nunca mais ser pego de surpresa quando for passear de bicicleta. Esse você vai gostar, Boris. É a sua carinha. Isso aqui é um... Já sei. Um lançador de teias pra gente poder se pendurar e andar por cima dos prédios, prender bandidos e proteger os indefesos. É muito melhor! Um lançador de papel machê! Isso é carápido! Essas foram as invenções mais inúteis que eu já vi na minha vida. As pessoas ainda não sabem que precisam dessas coisas, mas precisam. Sou obrigado a concordar com o Pulguento. As ideias são um horror, mesmo pro seu cérebro de minhoca. Então nem adianta mostrar a loção que faz crescer penas. Ah, nós! Pra essa invenção eu tenho utilidade. Você não percebeu que o Leopoldo tá só tirando sarro da sua cara? Quem é que vai querer se encher de penas? Aguinaldo! Esses são Boris e Rufus. Então você é o inventor da loção de crescer penas. Opa! Da loção e de várias outras coisas indispensáveis. Sabe quando você tá andando de bicicleta e dá uma vontade de... Vocês já testaram? Isso funciona? A gente precisa encontrar um pássaro careca pra testar. Oh, você é uma... Águia careca. Agora sim. Estou parecendo uma ave de rapina perigosa. Gostei. Eu quero! Mamífero. Você não me entendeu, mamífero. Urubus. Abutris. Úbulus. Íbis. O que não falta é cliente pra essa loção. Cliente que não acaba mais. Eu quero! A fórmula! Aguinaldo! É um prazer ajudar quem aprecia uma ideia genial. Sim. Vai ser um sucesso estrondoso. Calma lá! Ah! Primeiro o rio das invenções. Agora não quer que elas façam sucesso. Tá me saindo um belo de um invejoso. Você não tá vendo, Rufus? Esse cara tá querendo se dar bem em cima da sua invenção. Não! Ele só quer ajudar as avezinhas carecas, coitadinhas. Não é? Sim. Quer dizer, também não vou me incomodar de fazer uma fortuna vendendo por um preço absurdo. E o meu amigo aqui? Ganha o que com isso? Como assim? Ô, Leopoldo. É... Bom, eu já cuidei de tudo. Não quis incomodar vocês com contratos, cláusulas, aquela papelada toda. Desembucha, Leopoldo. O que é que o Rufus vai ganhar? Quem é Rufus? O que eu combinei foi levar o felino aqui pra dar uns voos. Ah, é pra uma nova sessão de vídeos. Eu jogando bexigas d'água na cabeça dos outros. Tá faltando humor no site, sabe? Sem nada pro Rufus. Sem fórmula. Tá bem? Eu coloco o nome dele nos créditos. Eu deixo ele aparecer num vídeo... Mas em silêncio. Silêncio! Ah, tá bom. Ele pode falar. Iupi! Uhu! Pensando bem, meu amigo não tá interessado. Oh, vale só, vale, que isso? Por que você fez isso? Finalmente um vídeo meu ia ter mais de 10 visualizações Eu ia viralizar, mano! O negócio é fazer o comprador ficar com mais vontade Vamos deixar aquela águia doidinha Tá doido? O que você tá fazendo? Defendendo os interesses do meu amigo Você acha que pode me enfrentar? Não, mas posso fazer isso Ai, ai, eu devia ter gastado mais tempo com paraquedas de bolso Chega de invenções novas As outras já meteram a gente em confusão suficiente A culpa é sua por forçar a negociação Minha culpa foi dar trela pra essas suas ideias inúteis Morra! Tudo isso é pra fabricar a fórmula que eu inventei? Exatamente Falando nisso, vamos ao que interessa A fórmula Como assim, a fórmula? Você não viu? Tá aqui Não tem como pegar Isso é o que você pensa Oh, novos, novos Escreve a fórmula de novo e dá pra ele Deixa eu ver, uma maçã estragada Uma xícara de leite de chimpanzé Três pelos de rabo de rato Ou serão quatro? Eu acho que não é leite de chimpanzé É de orangotango Oh, meu chapacinho, não dá Você tá colocando pressão nele Não tá não, eu que não lembro mesmo Olha aí Os urubus rei tão me cobrando a loção Eu vou pra lá acalmar a clientela Quando eu voltar, eu quero a fórmula Rápido, ele tá voltando Não me apressa Quase me comeram vivo quando aparecer na reunião de mãos vazias Aqueles caras são uns aputres Não eram urubus? Faz só modo de fa... Chega de conversinha Cadê a fórmula? Me dá isso aqui Agora eu vou ser a ave mais rica e poderosa dos céus O único a ter o segredo da plumagem Olha só que coisa boa, né? Então a gente já pode ir embora Alto lá! Eu não sou o único a ter a fórmula Como não? Eu acabei de te entregar Mas você ainda tem aí na sua cabeça Não, não te preocupa não, meu amigo Logo logo ele esquece de novo Tem razão Eu não preciso me preocupar Porque vocês já eram Elas são de penas Eu sei! Foi ela que meteu a gente em confusão Você tinha razão! Calma, Rufus Bate as asas ao mesmo tempo Atenção com as correntes de ar E vira no horizonte Atenção, senhores passageiros Estamos iniciando nosso procedimento de pouso E muito obrigado por escolher as aerolinhas, Rufus A aeronave inimiga se aproximando rapidamente Abortar aterrissagem Isso é hora de comer Abortar aterrissagem A gente precisa despistar esse cara Não, Rufus Isso é o... Melhorou! Melhorou! Fovus! Cadê sua outra invenção? Vem que eu penso em trazer o capacete com papel higiênico Não! O disparador de massinha! A fórmula é minha! Só minha! Vocês acham que essa porcaria pode me pa... Ah, eu achei que eu tinha me livrado de vocês! Como é que escaparam? Digamos que eu tenho um amigo cheio de boas ideias. E o Aguinaldo? E os meus voos panorâmicos? Rufos, você precisa me levar. Nós somos praticamente sócios. Ih, tô fora! Eu sou um cara pé no chão. E os vídeos engraçados? E o meu site? E os meus patrocinadores? Se você quer uma coisa, faça com as suas próprias penas. Ha! Não!